Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal, vamos lá pra mais um videozinho Desculpa aí o sumiço aí, não consegui trazer um conteúdo antes, né? Tô com outro trampo aí, entendeu? E hoje aí deu a sorte de ter um tempo disponível pra poder vir gravar pra vocês aí Beleza, rapaziadinha? Começar aqui numa rua diferente, né? Geralmente começa ali no início aqui, eu vou cortar essa rua aqui, vou passar por ela Aí eu vou voltar pra primeira rua Não sei se pegou aí na câmera Tem uns caras aí que falou da outra vez, ô, trame demais Não, não tem o que fazer, já tentei fazer de tudo pra tirar esse balanço aqui do suporte de celular Já troquei suporte, não adianta, peguei um pior ainda Já peguei... Como fala? Nossa, tem um suporte e tem um outro equipamento Especialmente Pra poder colocar o celular, deixar o celular travado, mas sem chance Que tal, isso Meu moreninho, hein rapaz Galera, aqui tá calor, tô torrando dentro do carro aqui Torrando, torrando Vamos nessa A primeira rua tá cheia de menina ali do lado de Deus Aqui a maioria tá dentro das casas Deixa eu pegar uma passada já aqui na primeira rua Só que eu não consegui gravar Queria pegar pra vocês desde o começo da rua E as meninas já estavam no começo Até eu colocar essa câmera no celular pra gravar Vou colocar o celular pra gravar E a gente já chega no carro e fala Ô filha da puta, tá gravando? Tá piscando é porque tá gravando, rapazinha É, aí vocês são fãs Não, 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 não Vou dar uma asqueira Vou dar uma asqueira aqui Vou dar uma asqueira aqui Vou fazer o primeiro Vou dar uma asqueira aqui E vou fazer aqui Decentemente Vou dar uma asqueira aqui Do lado esquerdo já não está mais Bonito Vai, vai, Tula Tem essa aqui Vai tomar um morito escondido atrás da árvore Vou sentar daí Eu não sei se... Eu acho que sim Se chegar e trocar a ideia Eu acho que sim É foda Às vezes até casa de família Mas aqui é embaçado Pode estar na porta da casa Aí você já acha que é Que é os negocinhos Meu, hoje o rolê vai ser totalmente aleatório Essa foi a rua que eu subi Porque eu estava gravando para vocês Essa rua aqui À esquerda Eu vou passar ela descendo Vou entrar na rua das bananas Do jeito que vocês gostam dos bananas Gatinho, gatinho, gatinho Vocês querem a ver as bananas? Não é? A gente vai... ...não, não é? A gente vai... Bom Esse vídeo eu vou Postar o quanto antes E eu já dou a deixa pra vocês Viu É dia de semana que eu tô aqui É dia de semana E já é depois do almoço Movimento? Tem Se eu falar que não tem, tô mentindo Mas já foi melhor Aqui vai ser melhor Entro nessa aqui Aí você fala assim Adriano, por que você não passa na outra rua de lá? Porque as outras rua de lá É mais vazio Não tem tanta Tanta mulher A rua de cá ainda acaba tendo mais Mais opções Meio 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 Vamos lá. Vamos subir a rua dos Bananão. Vamos subir a segunda rua. Aqui eu não sei, porque aqui é meio esquisito. Aqui tem banana, mas tem véia. Então eu nunca sei qual que é essa rua. Do que é essa rua. Mas tem banana aqui também. Então vai no Mato. A Renault e o Mato. A França vai na praia. Vamos lá. Eu acho que é o Caddo. Estou aqui. Está aqui. Estou aqui. Está aqui. Você, está aqui. Vai motoca Ai a loira Mas realmente Tá fraco Já foi melhor Que o bairro aqui Isso daqui era lotado Olha aí Asfaltaram Vai Gostei de ver Caramba Agora você não quer mais ali no buraco Para poder manobrar o carro Antigamente tinha referência Da casa ali Do começo Não sei se começo, se final da Paquembu Porque era Na estrada de terra E agora não tem mais estrada de terra Isso aí rapaz Antigamente esse quintal bar aqui Era cheio de menino Esse blogueirinho Ficava um monte de menino Do lado de fora Essa casa da esquina aqui Ficava um monte de menino Do lado de fora Essa vermelha aqui Ficava um monte de menino Do lado de fora Agora Tá fraco Ah, essa direita aqui Essa rua direita Não tem Não tem uns negocinhos Se eu não me engano Acho que na próxima Já tem Só que tem umas meninas De cima ali Calma aí Deixa eu vir aqui Bem devagar Quando você só suba Só entra aqui à direita Pera aí Não tem Mais um pouco É por isso que eu não gosto de entrar Ou aqui tem caminhão Ó, eu já Entra na contramão Pra podar Vai ter carro subindo Ixi, vai dar direitos autorais A música, hein Oh, rapaziada Agora lascou, hein Mano Eu tenho que ficar aqui No blá 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 Até sair daqui De perto dessa música YouTube é embaçado Deu direitos autorais Já era E me lascou Bate embora a música Pelo amor de Deus Me ajuda É, aqui dá Dá pra fazer o retorno E voltar nessa rua aqui É, pegar as meninas Dos dois lados É, metam as meninas aqui Que não tem cara de menina não Ó, as meninas aqui Que tem cara de Oh, menino É, menino, menina Oh, menino Oh, menina Me ajuda Me ajuda Rapaziada Rapaziada É, ó, direitos autorais Pra me lascar Vai-te embora Direitos autorais Não quero você não Oh, menino Oh, menino Oh, menina Que é isso, menino Oh, menina Vamos, vamos, vamos Vamos ter Não tem mais direitos autorais Não É, atravessar não Vem, atravessa aí É, rapaziada Tá fraco Tá fraco Das primas Essas ruas subindo aqui Eu vou entrar Essa esquerda Rodou Las Vegas Las Pregas Rapaziada Vocês vão ver a loira ali Na curvinha ali Vou fazer O carro quase Ah, ó Vou entrar quase lá Dentro do coqueiro Quer ver? Já ficou atrás O coqueiro não pegou Pegou Rápido, mas pegou Vocês dão uma pausa aí No vídeo Aí vocês vão ver, rapaziada Pause o vídeo Que vocês vão ver Aí, ó Vente-se Já compra já E monta um bordel aí Pra nós Por enquanto Pra mim não dá pra comprar não Não tô ganhando Tanto dinheiro Essa minha YouTube Quem sabe um dia Que estiver tirando Um dinheiro Pra quem gosta de GG GG É isso aí, rapaziada 14 minutos de vídeo E o que deu pra mostrar Foi isso aí Aí tem gente que fala Adriano Vai à noite Adriano A noite é da hora A noite é outra Eu tô pegada Pode ser Com certeza, rapaziada Pode ser que a noite Aqui seja outra pegada Deve ser da hora A noite aqui Mas Pra mim não dá, né, bebê Eu que gravo no celular E outro carro Tem esse filme na frente Não vai aparecer nada Nada, nada, nada Nada, nada Vou vir só de pesta E gravar com a câmera Pro lado de fora Com o celular segurando Pro lado de fora Não tem como Aí também é Pedir pra tomar, né Mas é isso, rapaziada O movimento tá fraco aqui Fraco demais Pra quem sabe Um dia melhore Mas assim que possível Eu vou mantendo aqui O canal atualizado Não somente aqui em Ita Como em outros lugares também Beleza, rapaziada Vou nessa Um forte abraço pra vocês Ficam com Deus Se cuidem Até mais Fui